A inflação oficial do país registrou menos 0,68% em julho, segundo o IBGE. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. E vamos tratar hoje, telespectador, de um tema extremamente interessante que está na boca de todos os brasileiros, que é a inflação. E também com um tema novo, que é a deflação. Então, para falar de um tema tão interessante como esse, e complexo também, a nossa equipe de produção preparou uma arte que eu compartilho com você a partir de agora. O que significa deflação? É quando os preços caem, começam a cair, que é o que nós tivemos agora em julho de 2022. Então, houve uma queda de 0,68% no mês. Essa é a menor taxa desde janeiro de 80. Quais foram os grandes responsáveis por essa queda? Principalmente dois segmentos. Transporte, onde houve uma deflação de 4,5%. E também o setor de habitação, onde os preços caíam em 1% em função do preço da eletricidade, no segundo caso. E no primeiro caso, em função da queda dos preços da gasolina, em torno de 15%. E do álcool, em torno de 10% a 11%. É claro que a mudança de legislação para os estados em relação ao ICMS, estabelecendo um limite máximo de 17% a 18% nos itens considerados essenciais, também foi fundamental para essa mudança e essa expectativa de baixa dos preços. E para saber a situação atual, a nossa equipe de produção também preparou uma outra arte que eu passo a compartilhar com vocês a partir de agora. Alimentação e bebidas se estabilizaram, crescendo em torno de 1,3%. Despesas pessoais, também a mesma coisa, se estabilizaram em torno de 1,1%. No acumulado deste ano, estamos então com uma inflação, medida pelo IPCA, de 4,77% e nos últimos 12 meses ela então retrocedeu para algo em torno de 10%. Com isso, as expectativas dos agentes econômicos continuam a esperar uma redução da inflação, tal como foi aferido pelo boletim Fox da última segunda-feira, onde os agentes econômicos aguardam para 2022 uma inflação em torno de 7,7%, 7,1%. Essa é a informação que nós temos para hoje, continue conosco, tenha um ótimo dia.